Fala, meus queridos! Mais um vídeo bomba. Só sai notícia bomba no Brasil. E as pessoas falam, poxa, eu tô cansado com esse negócio de bomba, mas é, meu amigo, isso aqui é bomba todo dia. Olha isso aqui. Xandão sobre pressão. PGR sinaliza que STF pode anular ato de morais sobre joias de Bolsonaro. Pode ser anulado. Os atos de morais podem ser anulados de acordo com o PGR. Então isso aqui não é bomba? Toda essa narrativa de joias e o Alexandre de Moraes querer fazer tudo isso na Suprema Corte, aonde você e eu todos sabemos que o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, então não pode ser julgado na Suprema Corte. Não é a mesma coisa que eles falam do Lula, que o processo foi anulado por abuso de poder e de seta vital pelo Moro? Ué, não é abuso de poder pelo Alexandre de Moraes querer julgar alguém aonde não pode ser julgado? O Alexandre de Moraes disse que foi agredido em alguém na Itália, que vai chegar as imagens qualquer dia antes do ano 10 mil, mas vai chegar alguma imagem, qualquer dia chega essas imagens, que supostamente está vindo a camelo, mas vai chegar. E ele colocou aquilo ali na Suprema Corte. Um cara finga o Alexandre de Moraes. O cara, de repente, o Alexandre está falando a verdade. O cara bateu nele. Mas mesmo assim, isso não vai para a Suprema Corte. Isso não dá o direito de você ter a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa do cara no dia seguinte. Então é muito forte. Mas vamos falar sobre isso e antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, o nosso propósito é chegar a 10 mil joinhas. Olha quantas pessoas estão assistindo, olha quantos joinhas. Nós temos que ter esse mesmo número. Dá o seu joinha aí para fortalecer o canal. E não esqueça, tá, pessoal? Se você quiser ajudar a gente, você entra no nosso grupo de WhatsApp. Lá você vai ter muitas informações e bater o papo. E também você pode ajudar no clube de membros. Torna-se membro. Vamos direto ao assunto. Se muito lero, lero, olha essa entrevista aqui e diz se não é bombástica. Que haveria uma tentativa do ministro Alexandre de Moraes de concentração de poder. De concentrar inquéritos que mirem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Justamente porque ele não é mais presidente, só que essa investigação segue sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Há uma tentativa, a seu ver, de Alexandre de Moraes de concentrar poder? Eu compreendo que... Então, você vê. Se há uma tentativa do Alexandre de Moraes de concentrar poder. A questão das joias, tá no STF. A briga na Itália, tá no STF. Várias pessoas que falaram, ah, B ou C, tá no STF. Uma mensagem de WhatsApp onde empresários batiam papo, STF. Bom, eu acho que não precisa falar muito pra ver que existe um abuso de poder. Quem é que tá aqui no nosso vídeo? Fábio, eu tô vendo abuso de poder em todos os lados. Bota três mãozinhas rosas aí. Quem é que tá vendo abuso de poder? Porque, de acordo com eles, fizeram abuso de poder contra o Lula. E por isso o Lula tá solto. Por isso que o Lula tá solto. Mas vamos ver o que o Aras diz. Há uma tentativa, a seu ver, de Alexandre de Moraes de concentrar poder? Eu compreendo que, seja com a atuação da colégia Lindor Araújo, seja com o seu substituto, Humberto Jacques de Medeiros, essa posição é institucional, ela é manifestada. Nós respeitamos, em algum momento, eventual argüição de incompetência da Suprema Corte pela ausência de prerrogativa do foro. Será levado ao julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e, então, o Supremo Tribunal Federal poderá decidir se existe ou não o foro. E só pra gente colocar mais coisas aqui, várias vezes a PGR, o Lindor Araújo, até o Aras, eles falaram que isso não cabe investigação. E o Alexandre de Moraes investigava. Isso não cabe, isso. E, quer dizer, sempre o Alexandre de Moraes fez aquilo que ele quis fazer. Sempre. Nunca seguiu a orientação da PGR, nunca seguiu a orientação da Constituição, sempre fez aquilo que ele quis fazer. Ah, mas não é uma questão de STF, é uma questão de primeira instância. Ele bota no STF. E, agora, o que o Aras está dizendo é que a Suprema Corte vai julgar. Os juízes vão chegar juntos e julgar se o Alexandre de Moraes tem essa prerrogativa ou não. Então, o Supremo Tribunal Federal poderá decidir. Se existe ou não o foro, e se existe e foro, os atos praticados podem ser, nesse aspecto específico, considerados válidos, ou o Supremo pode dizer que não existe foro, os atos em tese teriam sido praticados por um juiz incompetente, e, nesse aspecto, o Supremo também poderia invalidar todos os atos praticados, como fez no caso da Lava Jato, onde o juiz Sérgio Moro foi tido. Poderia invalidar tudo, tudo o que está sendo feito. Claro que aí entra o cara do contra. Não, mas esses juízes da Suprema Corte, eles vão ser a favor. É sempre a pessoa torcendo do contra. Nós teremos um julgamento na Suprema Corte. Vamos torcer para que a justiça seja feita. Mas, Fábio, a justiça nunca é feita. Concordo com você que muitas das vezes não é feita. Mas nós não temos outra opção se não torcer para que seja. Eu não vou torcer contra. Entendeu? Eu vou torcer a favor. Eu vou torcer para que, nesse dia, os juízes sigam a lei. Entendeu? Por exemplo, acredito que o Zanin vai seguir a lei. Acredito que o Cássio Nunes vai seguir a lei. Acredito que o André Mendonça vai seguir a lei. E acredito que pode ter alguns outros que sigam a lei. Quer dizer, que transfiram aquilo ali para a primeira instância e deixem que isso seja feito como a lei determina. Porque o que está sendo feito está rasgando a lei. Então, pode ser que tudo seja anulado e tudo volte para a primeira instância. E aí o Bolsonaro começa todo o processo de julgamento na primeira instância. É isso que ele fala aqui. Voltando para você entender melhor. Existe o foro. Os atos em tese teriam sido praticados por um juiz incompetente. E, nesse aspecto, o Supremo também poderia invalidar todos os atos praticados, como fez no caso da Lava Jato, onde o juiz Sérgio Moro foi tido como impedido, suspeito, e, com isso, vai invalidar todos os atos. A dura realidade é que, quando nós aceitamos, sem o registro formal, jurídico, processual, eventuais atos que possam ser questionados, nós precisamos dimensionar o resultado. É evidente que seis anos de Lava Jato poderiam não ter representado para todas as instâncias que atuaram nesse processo de Lava Jato a compreensão de que, ao final, tudo estaria derrubado por força de legalidade. No particular, não é o momento de falar de legalidade ou de ilegalidade das investigações do presidente Bolsonaro. Mas se a colega já se manifestou pela ausência de prerrogativa de povo, logo, pela incompetência do magistrado, é o plenário da Suprema Corte que irá decidir. E, ao decidir, terá a possibilidade de, inclusive, sanear eventuais vítimas. Olha isso, pessoal. Então, a nossa querida, porque quando a pessoa acerta, a gente chama de querida, Lindor Araújo, ela realmente jogou a realidade. E aquela coisa, ela não é bolsonarista, ela não é de direita, não é de esquerda, ela simplesmente está seguindo a Constituição. É a mesma coisa, o Zanin, até o momento, está simplesmente seguindo a Constituição, ele não está sendo de direita, ele não está sendo de esquerda, ele está simplesmente seguindo a Constituição. É isso que está acontecendo. Agora, os esquerdistas ficam o pé da vida porque eles são contra a Constituição. Então, a Lindora, ela já determinou que o Alexandre de Moraes é incompetente para julgar esse caso. Ela já julgou que não tem foro, quer dizer, não tem foro privilegiado. Então, ele não poderia estar sendo julgado ali. Então, essa questão de joia e tudo isso pode ser tudo jogado fora. Por quê? Porque está sendo feito de maneira errada. É uma injustiça. Então, nós temos que ver dessa maneira. Temos que olhar dessa maneira. E eu sei, porque como a gente já perdeu toda a confiança na justiça brasileira, não existe mais confiança, eu entendo o seu ponto. Mas o meu ponto aqui é se eu tenho... É uma situação que eu não posso fazer nada. Então, eu vou torcer para dar certo. É tipo o Flamengo jogar a final do campeonato de clubes contra o Real Madrid. Pô, eu acho que o Flamengo não tem a menor chance de ganhar. Você acha que eu vou torcer contra? Eu vou continuar torcendo para o Flamengo, cara. Ainda achando que não tem chance de ganhar. Então, nós temos que torcer a favor. Não sabemos como as coisas são. O próprio senador, naquele vídeo que nós fizemos ontem, ele fala que ele é um homem de fé. Ele acredita que com a mudança do cenário do STF, o Bolsonaro poderia voltar a se eleger. Então, por exemplo, eu acredito que com essas mudanças no STF, agora com o Zanin batendo de frente com o Alexandre Moraes, nós poderemos agora para outros juízes começarem a ver que o Alexandre Moraes não é o, entendeu, o deus ali do STF. E que agora eles podem contradizer o Alexandre Moraes porque existe agora outras pessoas que estão indo contra o posicionamento dele. Parece que o cara ali é um manda-chuva, né? Todo mundo tem que seguir, ninguém pode ir ao contrário. Não necessariamente. o Zanin já foi contrário umas três vezes já somente esse mês e pode ser que isso traga um resultado positivo. Porque olha só o que eu vou mostrar para você aqui. Olha só isso aqui. Isso aqui é que nós temos que realmente entender o que acontece. Vamos lá. Vamos fazer uma retrospectiva aqui para a gente entender o que está acontecendo, você lembra que abriu-se uma investigação em 2019 no Supremo Tribunal Federal para investigar o gabinete do ódio. Vocês lembram disso, Rafael? Qual o resultado dessa investigação? Vocês sabem? Não existe. Vocês lembram que abriram uma investigação para investigar o tratolão, aquele escândalo da compra de tratores no governo Bolsonaro? Lembram disso? Qual o resultado? Vocês não sabem. Lembram que abriu um processo de investigação para apurar a compra de vacinas durante o governo Bolsonaro? Qual o resultado? Vocês não sabem. escândalo do cartão de vacina, não é isso? Qual era a acusação? Bolsonaro falsificou o seu cartão de vacina. Alguém sabe me informar qual foi a conclusão dessa investigação? Sabe por que você não sabe? Porque eles estão manipulando você. Todos os escândalos envolvendo o Bolsonaro até hoje estão factóides. São estratégias de manipulação da opinião pública criadas por quem tem interesse no poder e esses interesses não foram satisfeitos pelo Bolsonaro. Me refiro especificamente a grande mídia, por exemplo. Posso fazer referência à Rede Globo que deixou de faturar um bilhão de reais de dinheiro público e hoje faz uma campanha massiva de desqualificação do Bolsonaro com base em reiteradas e repetidas mentiras. Cara, sensacional. Quem é que concorda com tudo que ele falou? Bota três mãozinhas aí. Tudo é narrativa e eu poderia ajudá-lo. Eu acho que você poderia ajudar. Qual foi a outra narrativa? Lembra do leite condensado? Narrativa. Lembra do Viagra? Narrativa. As joias? Mais uma narrativa. Vai pensando aí. O que mais? O que mais? O que mais que era narrativa? Vai pensando aí. porque são tantas coisas são tantas coisas que as narrativas de narrativa que não que ele vai ser preso que ele fez isso que ele fez aquilo que ele fez aquilo o hacker narrativa o hacker que se encontrou com o Bolsonaro ele não tem prova ele não tem números não tem horário não tem nada que possa comprovar o que ele falou narrativas narrativas. cara chegaram até a dizer que o Bolsonaro era um um canibal narrativa o Bolsonaro olhou para as meninas que estão sofrendo vindo da Venezuela e ele falou uma palavra até que eu esqueci qual era a palavra é criar narrativas narrativas todos os escândalos do governo Bolsonaro foram narrativas começaram investigações e as investigações terminaram sem nada telefone do Bolsonaro foi pego agora vamos fazer uma investigação o que a Polícia Federal encontrou? nada a conta de banco do Bolsonaro vamos fazer uma vistoria o que a Polícia Federal encontrou? nada o Pix o pessoal do Pix Bolsonaro fez 17 milhões vamos investigar lavagem de dinheiro o que encontrou? nada 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 todas as investigações terminam em nada todas elas todas elas narrativa 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 Bolsonaro sendo investigado por supostamente um cartão de vacina Lula foi preso por lavagem de dinheiro corrupção em primeira segunda e terceira instância e isso o Lula ele não foi julgado no STF ele começou em primeira instância o Bolsonaro que também nesse aspecto está na mesma situação de Lula ex-presidente Bolsonaro eles querem julgá-lo no STF então aqui você começa a ver peraí o Lula foi jogado em primeira instância porque era ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado no STF mas ele também é um ex-presidente como é que um ex-presidente pode ser julgado no STF não pode mas esse é o Brasil que a gente vive aonde o ministro da justiça faz isso aqui olha isso aqui o ministro Flávio Dino é o recordista de uso de voos da FAB até hoje ele utilizou 64 voos da FAB desses 64 nove deles Brasília Maranhão desses nove seis sem agenda não tinha nenhum compromisso oficial temos o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo nós somos representantes do povo para legislar e para fiscalizar exato dentre eles a utilização dos bens públicos nós temos aqui um pedido de informações informações a respeito dos registros itinerários programação e demais informações aqui inclusive pagamento de diárias a gente quer saber quem que paga pela alimentação dos voos a gente quer saber quem mais que estava no avião com o ministro então um mero pedido de informações acredito que contamos inclusive com o voto da esquerda porque afinal de contas transparência tem que ser utilizada em todos os momentos então senhor presidente peço o apoio dos colegas para que nós possamos exercer nosso poder de fiscalização do Poder Executivo e pedimos então informações ao Ministério da Justiça queremos saber o que que o ministro Flávio Dino está fazendo para ele utilizar tantos voos da Força Aérea Brasileira inclusive seis deles sem agenda inacreditável é isso que o Brasil voltou a ser o Brasil voltou a ser a bagunça o Brasil voltou a ser a zona o Brasil voltou a ser esse lixo que esses governantes eles simplesmente fazem o que eles querem fazer quer dizer não tem o menor respeito não tem a menor capacidade eles simplesmente fazem o que eles querem a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos pessoal eles o povo americano com o nojinho estético do Donald Trump e o povo brasileiro com o nojinho estético do Bolsonaro eles aqui nos Estados Unidos gritar não o Donald Trump fala demais o Donald Trump fala muito alto o Donald Trump faz isso só que você tem uma ideia se você ganhasse 60 mil dólares por ano um average nos Estados Unidos inteiro você tinha condições de comprar uma casa uma casa em média nos Estados Unidos gostaria mais ou menos 200 mil dólares em média nos Estados Unidos hoje e você tinha uma um juros de 3% hoje aquela mesma casa no average custa 450 mil dólares ou seja mais do que dobrou o preço e o juros está 7% ou seja o cara que em 2019 com 60 mil dólares por ano ele conseguia comprar uma casa de 200 mil dólares hoje um cara para comprar essa mesma casa que hoje vale 450 mil dólares ele precisa fazer 115 mil dólares por ano e mesmo assim ele vai pagar um absurdo por quê? porque agora são 7% de juros então ou seja é isso que acontece quando as pessoas caem na narrativa da mídia em nojinho estético olha só isso aqui aqui está a matéria né a matéria principal deixa eu diminuir aqui aí ó vídeo FTF pode anular ato de Moraes sobre joias de Bolsonaro cara o Alexandre de Moraes está sob pressão agora né vamos lá imagens apagadas oposição acusa governo de obstruir investigação no 8 de janeiro o nosso vídeo passado foi sobre isso se você não assistiu ainda assista porque é muito importante Lula quer aprovar proposta que veta militares na política antes das eleições de 2024 você é a favor ou você é contra militares na política bota mãozinha duas mãozinhas se você é a favor uma mãozinha se você é contra coloca aí deputado aproveita trechos de lei revogada em Porto Alegre e sugere aniversário de Bolsonaro como dia nacional do patriota sensacional vamos falar um pouquinho sobre isso aqui a gente vai terminar em três minutos primeiramente que eu discordei com aquela visão de colocar o dia do patriota do dia 8 foi uma imbecilidade do criador não tem nada a ver você sabe que o dia 8 a gente está discutindo aqui se houve falcatrua se houve um governo incapacitado a gente está discutindo porque aquele quebra-quebra não é nada para que a gente venha comemorar quem faz comemoração de desgraça é a esquerda não é a direita agora eu tenho que apoiar mil por cento colocar como dia do patriota o dia do aniversário do presidente sensacional muito melhor data do que o data do 8 de janeiro que é uma época que realmente a direita perdeu muito levamos muita porrada não é uma data para ser comemorada pela direita talvez pela esquerda a esquerda deveria ser comemorar o dia 8 como um dia de grande vitória e não a direita Lula diz que BRICS ficou mais forte que G7 após a expansão o Lula é um imbecil não está mais forte você tem mais países que com um PIB deles juntos mostra ser mais só que são países que são totalmente ditadores são países que são um contra os outros são países totalmente instáveis são países com vários e vários e vários problemas ou seja ele não entende que não está mais forte você não pode medir só pelo PIB e achar só porque você tem um PIB maior que esses países são mais fortes não tem nada a ver uma coisa com a outra lembrando a você que a Venezuela um dia atrás era um dos países mais ricos do mundo Cuba uns anos atrás era um país mais rico do mundo Argentina alguns anos atrás era o país mais rico do mundo e esses países hoje estão em completo caos por quê? porque essas coisas mudam e mudam rápido Brasil abre 218 mil vagas de empregos com carteira assinada em junho aí estoque de empregos formais alcançou 42 milhões maior para o mês de série histórica com ajuste iniciado em 2010 agora o Lula Brasil cria 142 mil vagas formais em julho queda de 36% em relações 2022 isso isso sem pandemia sem nada galera é isso aí Deus abençoe todos vocês vocês tem um dia maravilhoso são 22 minutos e nossos vídeos são de 22 minutos você tem um dia sensacional vejo você no nosso todos os dias 6 da manhã o nosso vídeo da manhã é imperdível o nosso vídeo da manhã entra no nosso WhatsApp para você ficar conversando com a gente tchau tchau